O Ulisses fez. Vamos gravar o Ulisses. O Ulisses está ali na casca, descansando. Já comeu. Olha esses furos nas folhas, são as mordidas que o Ulisses deu. E a gente tem uma surpresa para contar, né? O que são essas pintinhas pretas nas pedras, Gui? São cocô. O Ulisses faz cocô. 19 cocôs ele fez até agora. É, o Grilo faz cocô. Por que ele faz cocô? Vocês sabem? Porque ele come. Exatamente. E a gente nunca achou que o Grilo fizesse cocô porque a gente não vê essas coisas da natureza, né? E aqui deu para ver que ele também faz. Então, como qualquer ser vivo, ele é um insecto. Que faz o quê? Come. Come e faz cocô. E é. Cocô. Ele faz. Olha lá, Lorena. Você percebeu que ele se camufla na casca? Eu não estou filmando. Sim, eu estou filmando. Olha lá. Você percebeu que ele fica camuflado na casca? Sim. Olha lá. Quase não dá para ver ele. Onde ele está? Está na casca. Ah, ali. E o que você notou de mais legal que o Ulisses fez, filha? Ele comeu um monte e muito rápido. Muito rápido, né? Uhum. Você viu se ele dorme também? Será que ele descansa? Dorme. Dorme? E a água ele toma? Toma. É, mas está vazio a água. E ele saltita? Que folhinha é essa que a gente deu para ele? Agrião. Ele parece gostar muito do agrião, né? É. Um pouquinho. Porque ele gosta muito de comer agrião. E... Ele saltita? Muito. Muito. Ele saltita muito. E ele caminha? É. E ele toma água com as patinhas de trás? Sim. E será que ele descansa? Não sei. Será que ele dorme? Eu acho que sim. Deve dormir. Porque todo animal dorme. É, né? É. E ele parece que está bem feliz, né? Uhum. E quando ele vem bem em cima, perto do plástico filme, você já percebeu que ele deixa da cafuné? E quais cuidados você está tendo com o Ulisses, Lorena? Vocês estão tendo? Nós damos todo de água, nós damos comidinha. Folhinhas novas, né? É. E você notou que hoje, quando a gente colocou a folhinha nova, fresca, ele já foi direto na folhinha nova para comer? Sim. Ele gosta de folhinha fresca, né? É. Legal. E aí